Pessoal, a gente vai falar agora, dando continuidade também ainda, dos vírus DNA. A família parvovirídea a gente fecha os vírus DNA de maior importância na medicina veterinária. E como até já um bate-papo antes aqui com os alunos, parvovírus, provavelmente todo mundo já ouviu falar da parvovirose canina, por causa da dor, a grande parvovirose com uma diarreia sanguinolenta, todo esse problema que está relacionado a parvovírus. A família parvovirídea apresenta aí espécies que são também classificadas, que também têm uma característica de ser altamente resistentes no meio ambiente. E o grande problema com relação ao parvovírus não é nem a capacidade de resistência de cada vírus, de cada unidade infectante do vírus no ambiente. Eles são susceptíveis à luz solar, são susceptíveis à radiação solar principalmente, especialmente falando, mas também a temperaturas, a falta de umidade, uma série de fatores. Como que o vírus consegue sobreviver por muito tempo no ambiente? É porque eles são liberados em uma quantidade muito grande do animal. Então o número acaba compensando essa resistência ou a degradação do próprio ambiente, do vírus no próprio ambiente. Então eles são eliminados em uma grande quantidade e vão apresentar ciclos replicativos curtos e de alta eficiência. Então a família parvovirídea tem esse nome, parvo significa pequeno, então são os menores vírus conhecidos dentro dos vírus DNA. É o que tem a menor partícula viral, a gente vai falar disso mais pra frente. O vírus, o genoma, ele é muito pequeno, o vírus é muito pequeno e consequentemente o genoma é muito pequeno. Só que esse, o tamanho do genoma acaba sendo um problema na quantidade de proteínas que ele vai sintetizar, que são apenas quatro genes. Mas isso também a gente vai ver que tem relação depois com o número de proteínas. Então por produzir, ou por ter regiões ali de transcrição, o menor número dessas regiões de transcrição de produção ali de proteínas, ele é muito dependente do maquinário celular. Por quê? Porque é um vírus que não vai produzir uma grande quantidade de proteína não estrutural. Ele não vai fazer uma alteração muito grande no metabolismo da célula. Então ele é dependente de células que tenham um metabolismo específico pra ele poder produzir cópias dele mesmo. Por exemplo, o parvovírus, o parvovírus canino, o parvovírus canino, o que ele determina? Ele não vai determinar um quadro de uma diarreia sanguinolenta? Então ele vai se replicar, já dizendo pra vocês, e se replica justamente nos enterócitos, lá nas células do intestino, principalmente jejum no íleo. Então eles vão se replicar ali e aquelas células, o que é que tem capacidade daquelas células? De uma multiplicação muito grande. Lembra que a gente falou de família papiloma viríde? Que ele vai infectar aquela célula da camada basal do epitélio, que também tem grande poder de multiplicação e por aí em diante? É a mesma coisa o parvovírus canino infectando células da camada basal do trato intestinal. Então ele vai infectar as células que vão dar origem às células superficiais do epitélio intestinal. As que vão dar origem, por exemplo, às vilosidades intestinais. Ou seja, então o vírus vai começar a destruir a parte basal da célula, a camada basal de células ali do trato intestinal. Consequentemente, o que isso vai determinar para o animal? Não vai formar um novo epitélio. Então aquelas vilosidades intestinais servem para quê? Vocês lembram disso na fisiologia? Absorção de nutrientes, né? Depois da digestão, absorção. Então o que faz, o que determina uma diarreia? Destrói células que vão ser responsáveis por produzir outras células que vão formar a vilosidade intestinal. Chega então o animal, ele vai perder essas vilosidades intestinais. Consequentemente, ele vai conseguir absorver o conteúdo ali, o bolo alimentar? Não. E acaba acumulando água adentro ali da luz intestinal. Resultado disso, o que é? A diarreia, vocês veem nos casos de parvovirose canina. Qual que é o outro ponto-chave da parvovirose canina? O que ela vem acompanhada do quê? A diarreia. Sangue. Essa é a grande característica. Uma diarreia sanguinolenta, você praticamente induz 70% de chance de ser uma parvovirose canina. Em cães, a gente está falando. De onde vem esse sangue? Justamente da destruição dessa camada basal do epitélio intestinal. Então não é a camada basal a célula que tem maior poder mitótico? Para ela ter o alto poder mitótico, essa célula não precisa de ter uma grande quantidade de nutrientes chegando a ela? Então é justamente o que você tem grande parte da vascularização. Então, correndo, determinando a destruição dessa célula, está determinando a destruição de todo o epitélio ali intestinal. Consequentemente, a destruição de vasos e o sangue dentro desses vasos acabam indo para a luz intestinal também. Está certo? Então é muito grave a diarreia que causa. Porque além de o organismo não conseguir absorver a água para dentro do organismo, do espaço da célula, na luz intestinal, para dentro das células, para cair na circulação sanguínea e ser absorvida para dentro das células, ele está perdendo água ainda do plasma sanguíneo. Então a desidratação do animal é muito grave. Cai drasticamente e isso faz com que principalmente animais jovens ou filhotes recém-nascidos, neonatos, sejam os mais susceptíveis e onde você tem a maior mortalidade da doença. Não sei se alguém aqui já perdeu o filhote ou perdeu o cão por pavovirose. É um grande problema com relação a isso. Então ele vai depender bastante de máquinas celulares, células de intensa multiplicação. Então, olha aqui, células que é chamada da cripta intestinal, que é justamente aquela região onde tem a camada basal do epitélio intestinal. Só que a gente vai ver, que a maioria de vocês, aqueles que conheçam, que o parvovírus, você falou de parvovírus, vocês lembram do quê? De cão, não é? Só que a gente vai ver que existem outras parvoviroses, outros parvovírus. Um dos principais também que tem a ver é o parvovírus suíno, que não tem nada a ver com o parvovírus canino. Lógico, são espécies diferentes, mas aí o parvovírus canino está relacionado à doença reprodutiva. Ele vai se replicar em células embrionárias, causando aboto. Isso é muito importante, principalmente para o pessoal aí, para os produtores de suíno. A parvovirose suína é uma doença que tira o sono de muito produtor de suíno. Além disso, células de medula óssea também são responsáveis, podem ser receptíveis ao vírus. Então, o que é produzido na medula óssea? Células sanguíneas, células de defesa, principalmente células de defesa. Então, o que vai causar o parvovírus também no animal? Uma queda da defesa do organismo. Então, se a queda da defesa do organismo, ainda mais com desidratação, com morte embrionária, o que seja, olha a gravidade que está relacionada com isso. Está bem? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa resistência, apesar de já ter falado um pouquinho. A família parvoviride, gente, ela é dividida em duas subfamílias, chamada densovirine e parvovirine. Densovirine não tem importância veterinária. Certo? O que mais tem importância, obviamente, a família, o próprio nome já está falando, é a parvovirine. Justamente são vírus, as famosas espécies de parvovírus que infectam vertebrados. Então, de tudo que é tipo, infectam vertebrados. Dentro do parvovirine, aqui você vai ter os gêneros parvovírus, eritrovírus, dependovírus, andovírus e bocavírus. Logicamente, o que está sublinhado ali é o de maior interesse veterinário, que são os parvovírus. Tá bom? Tá? E aqui mostra para vocês aí os principais gêneros da subfamília parvovirine. Então, aqui você tem os parvovírus. Então, a gente pode observar aqui parvovírus de galinha. Acho que ninguém acreditava que parvovírus tinha galinha. Mas tem, causa problema, mas provavelmente é subclínico. O vírus da panleucopenia felina, a gente vai falar disso lá na infecciosa, uma doença grave. Então, panleucopenia causa uma queda muito grande no número de leucócitos. Está envolvido lá na multiplicação na medula óssea. Parvovírus canino, que a gente acabou de falar. Vírus de interite das matas. Então, a gente já vê aí questão, né? Mão pelado, camundongo. Obviamente, mãe pelada e matas aí. Que é justamente o guaximim, nos Estados Unidos, conhecido como racun. Então, que são aí, causam algumas deformidades. Mas, logicamente, o principal pra gente acaba vindo. O vírus da panleucopenia felina, parvovírus canino e parvovírus suíno. São os principais. Dentro do gênero dependovírus, já tem aí os vírus de aves também. Não deixam de ser. Dentro da família parvovirina, da subfamília parvovirina. Mas os vírus dependem do vírus. Parvovírus de ganso, de pato. E os vírus adeno associados. Estão vendo o adeno aqui? Tem a sensação com a família adenovirida. Tá bom? Além dos bocavírus, tem o parvovírus bovino. E esse vírus minuto canino. Então, também chamado de parvovírus canino tipo 1. A gente vai falar mais pra frente aí. Tudo bem? Bom, olha o tamanho da partícula viral. A gente acabou de falar de um vírus, dos adenovírus, que tem em torno de 50 nanômetros de diâmetro. O que eu falei pra vocês é relativamente pequeno. Olha o tamanho dos parvovírus. De 18 a 26 nanômetros de diâmetro. Metade do tamanho dos adenovírus. Isso dentro da virologia é algo muito pequeno, gente. A maior parte dos vírus, eles vão ter apresentado em torno, principalmente dos vírus envelopados, que são até maiores, em torno de 150 até 300 nanômetros de diâmetro. E isso a gente pega o quê? Não pega nem 10% de um vírus, do tamanho de um vírus grande, que a gente costuma falar. Relativamente grande dentro da virologia. Então, são vírus esféricos, que tem essa produção, apesar de não ser uma esfera perfeita, mas são classificados dessa forma. Bastante pequenos e não são envelopados. Então, vai apresentar três proteínas aí, que vão formar esse coapsídio icosaédrico. Chamadas VP1, VP2 e VP3. Ou seja, VP de proteína viral 1, proteína viral 2, proteína viral 3. Que vão fazer parte aí da estrutura dos vírus. Tá ok? Principalmente essa que está em negrito aqui, as chamadas VP2. Por que que essa VP2 é importante? A VP2 é a que vai determinar a absorção do vírus, a célula. Como também o principal indutor de formação de anticorpo. Então, é o principal que a gente chama de sítio antigênico. As palavras também, né? Na imunologia aí também. O que que se corresponde sítio antigênico? É o local responsável por induzir uma resposta imune. Então, para neutralizar esse vírus, o que que o organismo produz? Anticorpos contra essa proteína VP2. No qual os anticorpos se ligam à proteína VP2 e você tem o quê? A neutralização. O vírus não consegue se ligar ao receptor celular. E o vírus fora de uma célula é peixe fora d'água. Não consegue se ligar. Tudo bem? Além disso, a VP2 aqui, ela forma a sua conformação como se fosse uma depressão, tá? Chamados dimples aqui, que é justamente onde se liga receptores ali do trato intestinal, como também das células de medula óssea, tá? Células embrionárias. Então, é nessa ligação do 2. Só que vocês notam que a morfologia aqui, numa microscopia eletrônica, mesmo no formato aqui de comutação gráfica, você tem projeções, ó. Como a 3 aqui que você pega, tá? Que são chamadas protuberâncias spike, que são as espículas, tá? E você nota diferentes outras unidades. Como você pega essas 5 aqui, que são os cilindros aí, ou cânions, tá? Chamados aí também, tá certo? Que são formados pela VP1 e VP3 aí, respectivamente, tá? Protuberâncias pela VP1 e esses cilindros aqui, o R se joga pra esquerda aqui, tá? Cilindros, tá? Cilindros. Acabei errando a digitação aí. Tá bom? Ok? Aqui eu vou formar. Mas dá maior destaque a VP2 por justamente ser o local de ligação do vírus a samba. Tudo bem? Todo mundo já ouviu falar dessa alta resistência. Então, aqui algumas características do vírus que eles conseguem resistir, desde o pH altamente ácido, ó, como também a pH alcalino, tá? Então, ele tem uma faixa aí de resistência muito alta. E o melhor ou pior disso tudo, melhor pro vírus, pior pro hospedeiro, tá? Que olha o tempo que ele precisa ser exposto a uma determinada temperatura pra ele ser desnaturado. 56 graus Celsius por uma hora ele consegue resistir. Então, você pega um ambiente, né? Sei lá, temperatura média aí de 30 graus, 35 graus, ou dependendo aí, 50 graus lá em Patos, né? Carazeiro por aí. Não é brincando, tô brincando. Tá? Livre de parvovírus lá em Patos. Não tem problema nenhum lá de parvovírus. É? Pelação. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tá? Mas vocês pegam... Mas é quente. Você dá de quente. Tá? Mas vocês pegam, por exemplo... Olha a alta temperatura, né? Olha o tempo de exposição. Então, inclusive, o pH ácido aqui, que a gente tá falando, né? Até eu tava comentando com a colega de vocês antes da... Como é o seu nome? Com a Lilia, antes do... De começar a aula. Então, justamente, a gente tá falando justamente dessa questão da resistência. Porque, né? Isso varia também de veterinários pra outros veterinários. Então, pega muitos clínicos. Alguns falam que essa questão, né? De resistência de seis meses. Então, não sei aqui quem já teve algum animal que morreu, né? Ou que chegou a óbito aí pra... De parvovirose. Eles foram lá, compraram um filhote. E falam que não pode introduzir no mesmo local do outro animal por pelo menos seis meses. Ou quatro meses. Tem gente que fala até oito meses. O tempo varia. Mas por que que varia tanto? Primeiro porque depende do local. É muito mais fácil você fazer a higienização, a limpeza de um local, que tem esse tipo de piso aqui. Um piso um pouco mais... Primeiro, plano. Não é piso de chão batido. Já começa por aí. Não tem tanto poro. Tem uma certa impermeabilização que foi feita nele. É diferente de você pegar, por exemplo, um quintal, um concretão, e aí você vai fazer a higienização de um local. O tempo de exposição determinado desse tipo de piso, por exemplo, que tem todo esse monte de suco pra... O tipo de piso influencia muito. Então, o que é muito importante pra neutralizar o vírus, primeiro, se ele recebe uma radiação solar adequada. Uma radiação solar, por exemplo, relacionada com essa parte aí de... De uma certa radiação solar por muito tempo, ou pouco tempo, se é nu, se você tem mais radiação solar, pouca radiação solar, ou muita, e tudo isso interfere. Então, o tempo de exposição é muito importante. Geralmente, aí, os que têm os principais agentes sanitizantes, você tem que deixar pelo menos 15 minutos ali de ação. Senão demora muito. Ok? Bom, aqui é o que a gente já muda. Aqui que eu ia falar do genoma um pouquinho, tá? Olha o tamanho desse genoma, gente. 5 mil pares de base. É um genoma muito pequeno, porque o vírus é muito pequeno, tá? Então, notem aqui, olha os genes aqui decodificantes. Você tem um único gene, o outro, dois genes aqui, grandes, codificadores de duas proteínas não estruturais, e outro aqui codificante de outras duas proteínas estruturais. Sendo que a VP3, ela é decorrência da quebra aí da VP2, da VP1, perdão, tá? Que vai fazer essa quebra aí. Então, nota pouca quantidade de genes. Então, é um vírus cuja replicação é muito rápida, tá? A síntese proteica é mais simples com relação a isso, tá bom? E olhem o genoma aqui, ó. Esqueci de falar pra vocês. O que difere do que a gente vê o outro? Tá? Fita simples. Fita simples de DNA, tá? Frente a isso, isso torna ainda cada vez mais fácil, tá? Mas mais simples. Vamos lá, gente. Tá? Células que têm intensa mitose são células mais susceptíveis. Então, o que eu falei pra vocês, células da miedula óssea, células aí também do trato intestinal, em diante. Então, os vírus, eles vão se ligar a receptores aí variados, carboidratos, alguns carboidratos, um tipo de integrina, os receptores apresentando ácido ciálico, ciálico, glicoproteínas, tá? Que têm nessas células susceptíveis. Justamente pela proteína VP2 se ligando a essas receptores. A penetração é a mesma coisa que a gente viu no adenovírus. Tá? Você tem a ligação do vírus da célula, forma aí por endocitose, vai determinando o pH cada vez mais baixo, acidificação e ocorre desnudamento. Tá? Da mesma questão, qual que foi feito o adenovírus, esse macul é levado até o núcleo e ali é liberado o genoma fita simples DNA pra dentro da célula. Tá? Pra dentro do núcleo da célula ali. Tá bem? Esse genoma SSDNA liberado na célula vai determinar o que agora? A partir do genoma fita simples DNA liberado. Ele não vai ter dois, digamos assim, destinos ou duas utilidades pra ele? Cópia do genoma e também o que? Síntese proteica. Não era isso? Tá? Lembre-se que o vírus, mesmo dependendo do maquinário muito grande da célula, já que tem poucos genes, ele vai produzir no início... O que ele precisa fazer pra produzir proteína? Uma fita simples de DNA, ele é transcrito pra RNA mensageiro? Não. Somente fita dupla de DNA faz isso. Então a DNA polimerase vai se ligar à fita simples dele e o que é uma fita simples é produzir uma fita dupla. Correto? Tá certo? A partir daqui, o que pode ser feito daí com uma fita dupla transformada? Isso. A síntese de proteínas. Vai transcrever em RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteínas tanto não estruturais como estruturais. Tudo bem? Diga. Já pode fazer a parte da fita simples, ou já pode fazer a cópia e a parte da fita dupla? Vou falar disso já. Tudo bem? Então produziu tanto proteína estrutural VP1, VP2 e VP3 pra compor o capsídeo e tem genoma dele, pronto? Tem ou não tem genoma pronto? Uma fita positiva de DNA, fita simples positiva de DNA é igualzinho a uma fita negativa de DNA? Tem as mesmas bases, as mesmas sequências? Tem ou não tem? Não tem. Concorda? São diferentes. Qual é a fita simples que tem que ser incorporada nos novos vírus? Quebrar a cabeça um pouco. Hein, gente? Passei aqui, uma fita simples de DNA, que é o genoma do vírus. Ela teve que se transformar em fita dupla pra poder sintetizar a proteína, porque senão não tem produção de vírus. Essa fita dupla já pode servir de genoma pro vírus? O parvovírus, qual é o genoma dele? Fita simples. Então, todas as cópias do vírus tem que ter uma fita simples de DNA. Como saber se a fita positiva ou a fita negativa dessa dupla fita que foi produzida vai servir de genoma? Qual que é a ação diferencial? Isso. Como a célula tem como passar por um sistema de controle de qualidade para saber qual é o genoma que tem que ser produzido? Tem. Não tem. Só que essa fita dupla não é composta por uma cópia dessa molécula de fita simples e uma cópia complementar a essa fita simples? Ou seja, se é uma fita positiva aqui, não vai ser a fita negativa que vai ser produzida e ligada a essa fita positiva? Não é isso que a gente está falando? Agora, como a duplicação dessa fita dupla dentro de uma célula? Não tem como fazer essa duplicação dessa fita dupla? Tem. A própria DNA polimerase vai lá, desnatura, DNA polimerase passa de novo e vai produzir uma outra fita positiva, outra fita negativa. Não é isso? Vamos lá. Digamos que seja negativa aqui, DNA, fita simples DNA, essa daqui seja negativa. Então, ela foi transformada em fita dupla. Então, na negativa que ela continua sendo, foi produzida uma positiva. Vem de novo a DNA polimerase. Vai produzir o quê? Ela vai abrir essa fita, essas duas fitas, antes, pela desnaturação. Então, a positiva e a negativa aqui. Na positiva, ela vai fazer o quê? Uma negativa. E na negativa, ela vai fazer o quê? Uma positiva. Quantas cópias do genoma já foi produzido aqui do vírus? Nessas duas etapas aqui. Tudo bem. Essa daqui foi sintetizada e montou a complementária. Essa daqui não conta, certo? Mas o vírus, ele é S, S e DNA. Digamos que seja negativo. Produziu uma, produziu. Produziu uma, não. Já estava aqui, produziu uma, duas. Vai DNA polimerase de novo ali, vai abrir as duas fitas de duas, agora vai para quatro. Não é isso? Vai produzindo cópias e mais cópias e mais cópias. Agora, se essa daqui for positiva, for positiva, tudo bem, é base inversa. Não tem positiva, não vai ser criada a negativa. Depois, não vai também ser criada duas positivas? Uma não é complementar a outra? Então, não vai chegar uma etapa, quando a DNA polimerase interagir com essa molécula de fita 5DNA de um vírus, de uma nova célula, não vai produzir a mesma fita também? Então, o que significa isso? Que não depende polaridade de fita de DNA. Ela não vai ser necessariamente obrigada a ser transformada em fita dupla? Então, obviamente, já vai produzir a complementar. Então, nesse caso aqui, ele vai ter essas duas fitas, DNA positiva ou negativa, só que tanto uma como outra não é uma fita simples de DNA. Então, podem ser incorporadas para dentro ali do capsídeo. Ou melhor, o capsídeo pode ser formado em volta delas. Então, o vírus S, S e DNA, a gente nem classifica o S, S e DNA se é polaridade positiva ou negativa. Polaridade, a gente só se fala de RNA. Tanto as cópias negativas quanto positivas no vírus. Exatamente. Tá certo? Então, o que tem aqui? Já dá para montar um vírus? Tá. Não tem cópia do genoma produzido a partir da duplicação da fita simples? Tem. Não tem proteína estrutural lá, VP1, VP2, VP3? O que falta fazer? Montar. Em volta de cada segmento de fita simples DNA linear aqui, entra as proteínas do capsídeo, formando o capsídeo em volta desse genoma. Tudo bem? Tá pronto o vírus? Tá pronto para infectar outra célula? O que está faltando aí? Liberação. Tá? A saída do vírus que também é polise celular. Então, olha o estrago que esse vírus faz também. Tá? Só para vocês terem uma ideia, gente. Num animal infectado, melhor dizendo, A cada um grama de fezes de um animal, de um cão com parvovírus canino, você tem 10 elevado a nona partículas virais. O que dá 10 elevado a nona? 10 milhões de partículas virais. É muita coisa, gente. É muita coisa. Tá? 10 milhões? Não. Não, é 10 milhões. 10 a sexta, perdão. Nem tanto, né? Mas é coisa. Tá? Tá? 10 milhões de partículas virais por grama de fezes. Por grama. Imagina o quanto que esse animal não defeca num dia. Agora, você imagina se você tem que eliminar um milhão de partículas virais por grama de fezes num ambiente, para você fazer a higienização e eliminar todo o parvovírus ali. Haja trabalho. É muito bom para estágio, para vocês começarem essa parte. É problema. Então, a maior parte de insucesso com relação a esse tipo de controle do parvovírus no ambiente se dá justamente pela alta excreção, disseminação do vírus ali no ambiente. Então, o vírus, ele consegue tirar, por mais ele é resistente, associado a uma alta excreção do vírus de um animal infectado no ambiente, ele consegue se manter no ambiente, consegue prosperar, né? Aí, faz determinação de circulação em outros animais também. Tá bem? Então, liberado por liso celular. Então, se pega um animal com o parvovírus canino, é intestino. Ele vai liberar por meio das fezes. Tá bom? Vou pôr aqui, um grama de fezes, 10 milhões de CPV tipo 2, que é o parvovírus canino. Tá? Felinos, tem problema? Tem. Tem parvovírus felino. Tá? Que é causado o vírus da panleucopenia felina. Tá certo? Aí, causadores também. Ó, ó a lesão. Vocês estão vendo aqui, ó, o trato intestinal? Jejuno aqui de um animal, de um felino. Então, panleucopenia, além disso, tá relacionado também com uma formações, com uma hipoplasia cerebelar. Ó o cerebelo aqui de um animal neonato. Logicamente, falei, né? Acabou indo a óbito, fez aí a necrópsia. E ó a hipoplasia, né? O tamanho do cerebelo aí. Tá? Tá envolvido, então, não só por lesões gastrointestinais, mas também infecções sistêmicas, até deformação e infecção intrauterina. Tá? Vocês estão vendo aqui nessa alça intestinal? Olha como tá, né? Olha como tá inflamado isso daqui, ó. Olha como gestão que tá essas alças intestinais aqui. Principalmente pela lesão do parvovírus felino no enterócito. Diga. Isso pode... O próximo passo, na verdade, como você tem uma falha e destruição de vados, muitas vezes você pode causar até necrose nessa parte dessa alça. E dependendo do avanço, dependendo do animal, dependendo também do tipo de comportamento animal, até dele, né? Logicamente, quanto maior a movimentação, maior o grau de lesão, isso pode levar a ruptura, sim. Tá? O que já é algo, dificilmente, um prognóstico bastante reservado, dificilmente irreversível, ruptura, então, praticamente condena o animal. Tá? Pode estar associados aí. O mais conhecido para a família parvovirine, né, dentro dos parvovírus, é o CPV. O CPV, o tipo 2, tá? O parvovírus canino, tipo 2. O parvovírus canino tipo 1 é um vírus não relacionado à parvovirose, à doença. E o grande problema do parvovírus canino é a diarreia e também associado a vômito. O que muito tá relacionado, e isso causa, muitas vezes, uma confusão, o parvovírus não se replica em célula gástrica. Por que ele causa o vômito? Se vocês lembrarem lá na fisiologia, professora Sara, vocês lembram que o trato intestinal tem todo um sistema neurológico diferenciado, não tem? Qualquer lesão mais à frente do trato intestinal não vai desencadear um reflexo na parte interior, como também posterior do trato intestinal. Não tem todo um sistema autônomo relacionado. Então, imagina um animal que vai estar com toda a parte de motilidade intestinal comprometida. Como é que vai ser a motilidade gástrica? Vai ser normal? Vai mandar esse bolo alimentar pra frente? Muitas vezes ocorre o quê? Ele vai reverter. Então, é um reflexo desse dano intestinal, é o estado, por causa do vômito. É uma decorrência do vômito. Acaba decorrendo o vômito. Tá bom? E se o animal já está perdendo água e eletrólito na diarreia, associado a vômito se aumenta em 10 vezes mais. Então, a preocupação é ainda maior com o caso de desidratação. E colocar a idade no animal mais jovem, é um filhote, associado a isso, então é um quadro mais emergencial ainda. E, logicamente, o prognóstico e a recuperação é muito mais desfavorável. Tá bom? E aqui é o que geralmente nota. O grande problema é a parvovirose canina, é o principal representante aí dos parvovírus. Tá bom? Lógico, né? Sangue puro e praticamente nenhum bolo alimentar. Primeiro que esse animal já não vai estar ingerindo, diminui, termina apatia e tudo mais. Então, você pega uma doença que o animal não consegue recuperar nutrientes, ele só vai perdendo. Então, logicamente, esse animal tem que ir para o isolamento, ele tem que passar por fluidoterapia, ele tem que estar em observação. É a única forma é fluidoterapia. Então, via oral, ou via para o sistema digestório, qualquer forma de atualização, questão de líquido e eletrólito, vai ser por água abaixo, vai dimensionar. E água abaixo mesmo, né? Bom, parvovírus suíno, o porcine parvovírus aqui, você já tem o grande problema, que é o aborto. O parvovírus suíno, ela foi muito preocupante, principalmente no final da década de 80, até no início da década de 90. Então, você pega estados aí que tem uma antaprodução, principalmente Santa Catarina, né? Que todo presunto, praticamente, vem de lá. Lógico que tem as filiais aí nos outros países, mas o estado de Santa Catarina, praticamente, a economia, digamos assim, mais de 50% se baseia na suinocultura. Então, a parvovírus, ela sempre é, mesmo já tendo vacina, se já tem todo o controle, ainda é preocupante. Sempre vai ser preocupante, tá? Não tem um grande problema. Oi? Aborto só em suínos, só em suínos. O que já foi descrito, outras infecções, tipo bovinos e equinos, já foi descrito também, tá? Mas você não tem muita retribulidade, em casos muito raros, só que não é o único fator associado. Muitas vezes você tem outra infecção, geralmente bacteriana, também é associado, tá? O aborto, o herpes, o hírus está associado também. Ah, em equino, principalmente. Pode, já que ela não vai ter condições nem de se manter, ela não vai conseguir manter a gestação. Ou seja, por causa do preenso, ela pode determinar o aborto. Ou o nascimento, inclusive, uma vez de uma linhada fraca, que acaba morrendo poucas horas depois do... Porque, inclusive, depois ela não vai ter nem como sustentar esses filhotes. Então, ela não vai gerar leite, não vai nada por esses animais, né? Esse é o maior problema também. Tá certo? Aqui no caso do gênero boca vírus, tá? Espécies aí do parvo vírus bovino, ele já foi associado também com doença neurológica, tá? Mas é algo muito raro, gente. Dificilmente você é associado ao parvo vírus bovino em casos de doença neurológica, principalmente por má formação. Tá? Hipoplasia cerebelar é uma delas. Mas isso aqui só a cargo de curiosidade mesmo, tá? Pra tirar um pouquinho desse paradigma que parvo vírus é só em cães, tá? E como também felinos é importante, e também suíno. Tudo bem? Dúvidas? Em relação à família parvoviride? Não? Não tá. Gente, sexta-feira a gente vai começar a falar dos vírus RNA, tá? Então a gente já tinha acordado a aula passada, a gente vai estender um pouquinho mais a aula. A gente vai falar de duas famílias, ortomixoviride e paramixoviride. Tá? Então a gente vai falar do ortomixoviride, o grande representante é os influenza vírus, tá? Vírus da gripe, tá? E o paramixovirus, pegando a onda aí dos animais de companhia, o principal deles é o vírus da sinomose, tá? Está associado aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti